E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente da Telebrás falou sobre a operação do satélite geoestacionário que leva a internet para todo o Brasil. Então hoje nós estamos conectando 19.384 escolas, todo o território nacional, de difícil acesso, você não tem outra forma de chegar nessas escolas com banda larga de qualidade. Começa com 10 megabits por segundo e chega até 50 megabits por segundo para que os alunos possam ter acesso às tecnologias da informação e se atualizarem e receber aulas à distância. Além das escolas, também tem postos de saúde, 8 mil postos de saúde, quilombolas, áreas indígenas, postos de fronteira do exército, hoje é todo onde o Brasil precisa de comunicação, a Telebrás atende com essa capacidade.